Lembra, no início do programa eu estava falando aqui do mês de maio, e o mês de maio está chegando na melhor. Já chegou, né? E com ele, uma data mais do que especial, mais do que importante, é o Dia das Mães. E a Band não poderia deixar de homenageá-las. Nós estamos falando da promoção Meu Dia Mãe. Que tal dar uma repaginada no visual para ficar ainda mais linda e mais bela sobre os cuidados das profissionais do Centro de Beleza, Vânia Fernandes. E mais, depois saborear aquele almoço caprichado com direito a um acompanhante no Prime Angus. Legal, não é verdade, gente? Para participar, muito fácil. Basta mandar uma foto para o telefone 99 205 1382 via WhatsApp, que aparece aqui na tela da Band. As duas fotos mais bonitas e criativas vencem a promoção. Claro que os filhos podem e devem surpreender a mamãe enviando fotos também. Gente, eu quero lembrar que o resultado será divulgado aqui no Camila 13, no dia 4 de maio. Vale a pena você participar. E mais detalhes, acesse o Facebook da Band Amazonas. E muito boa sorte! Então, eu quero lembrar aí, não deixa de participar não. Manda já já aí a foto da sua mamãe. Faz uma foto aí na cozinha da sua casa, na sala, não importa. O bacana mesmo é você poder presenteá-la com um presente dado aqui por todos nós da nossa Band. Por hoje é só. Amanhã a gente se vê aqui na Band para mais um dia de Camila 13, programa da nossa gente. Fica com Deus. Obrigada aí pela sua participação e até amanhã, hein? Tchau. Tchau. Tchau.